O meu nome é Joaquim Alves Ferreira, estou na profissão desde 88 e comecei na verdade trabalhar como agilidade de cozinha. Aí depois passei a trabalhar na Copa. Fiz curso de barman, trabalhei seis anos e a partir daí me interessei pela profissão de garçom. Na verdade meu nome é Timóteo, né? Timóteo Rocha Muniz, mas o pessoal me apelidou de Tim. É Tim ou Ceará? O pessoal sabe que eu sou o Tim, mas me chamam de Ceará. Aí o pessoal vem e fala, não, não é Ceará. E eu falei, não, não ligo não, pode chamar, eu sou do Ceará mesmo. Meu nome é Ivanildo, Severino de Santos, Paraíba. Livramento, próxima cidade de Itaperuá, que foi gravado o filme do Alta Compadre Síria. Eu comecei há seis anos atrás. Eu vim pra cá porque já tem uns colegas meus que trabalhavam aqui já, na choneta. Aí surgiu essa vaga e eu convidaram e eu aceitei vir. Já fui forneiro de pizzaria, já fui faxineiro de restaurante, já fui barman, aí barman fui pra trabalho de garçom. Porque ele me incentivava, ele falou, não, você não quer trabalho de garçom, você é tão, você tá sempre espontâneo e tal, você acha que você estaria bem no de garçom, você não quer trabalho de garçom? Eu falei, vamos. E aí fui trabalhar de garçom. Eu acho que o cara, o cliente, ele vai num, na verdade ele vai num estabelecimento não é por causa do dono do bar, ele vai por causa do garçom. Falei, não, vamos lá por causa do Tim, que ele já conhece a gente, ele já sabe o que a minha esposa gosta, ele já sabe o que eu gosto, ele já sabe onde eu gosto de sentar. Por mais que as pessoas, às vezes, vêm trabalhar, tiver problema, ele tem que deixar os problemas em casa, porque o cliente, ele chega, ele não tá pra saber quem tem problema ou não. Então a simpatia é muito importante, tanto na hora de receber, quanto na hora de se despedir. Não há segredo nenhum, acho que é tipo assim, é a forma como que eles me tratam, eu tenho que retribuir pra eles. Eu acho que isso é importante. Mas eu me sinto super bem, cara. O cliente chegar, eu falei, não, eu quero ser atendido pelo Tim. Isso é, é muito bom, é muito gratificante, cara. Vou pra dar um chato na minha casa amanhã, eu quero que você compareça. Falei, beleza, tô lá. Toda, quase, a maioria dos clientes tem meu telefone. Falei, Tim, tô indo aí, reserva uma mesa, me reserva um torresmo. Falei, beleza, tá reservado. Então a gente tem uma equipe sempre muito boa e eu senti orgulho de fazer parte, de ser eleito melhor garçom, mas por a equipe inteira. Tem muitos clientes que procuram por mim, assim como você mesmo falou, tem muitos clientes que às vezes procuram outro bar, porque o garçom saiu daqui. Às vezes, alguns, quando eu trabalhei na época do Vou Vivendo, em 84, algum cliente lá chega e me procura aqui. Eu acho legal, muito maravilhoso. Inclusive, uma época eu passei trabalhando no Coqueiro 2, eles iam lá só pra me cumprimentar, dar um abraço, chamaram pra voltar pra cá de novo. Enfim, na época eu não podia, mas chegou um certo tempo que eu tive que vir pra cá de volta. Isso é maravilhoso. O garçom dá essa convivência exatamente com isso, com todos os níveis de pessoas, né, com médico, advogado, juízes, tudo. Então, dá uma convivência boa de você ter experiência, você vai nos dias mais calmos, de menos movimento, você conversa com um, com outro. Você tem uma informação completa de quase tudo que você precisa ter noção. Dá pra aprender um bocado de coisa. A gente tenta aprender as boas e esquecer as ruins que os outros passam, né. Porque o meu sonho é voltar pra lá. Na verdade, tô construindo minha casa, né, que o meu primeiro objetivo é esse. Construir minha casa e aí depois eu vou ver o que é que eu, se um dia eu conseguir fazer, abrir meu porto num negócio, né. Vai ser bom, eu vou abrir um bar, vai chamar Bar do Tim. Teria um pouco de tudo. Tudo que eu já conheço, né. Por exemplo, um bom petisco, né, uma boa cerveja gelada, né. Tem que ter, né. Fizeram uma pergunta, por que eu tava aqui em São Paulo? Eu falei, vocês que tão me segurando, que se fossem vocês, eu acho que eu já teria ido embora. Na verdade, a minha família quase não tem ninguém comigo, né, aqui, né. É só, só moram comigo a minha irmã e o meu irmão. E o meu filho de nove anos, que é o meu filho, que é a minha vida, é meu filho especial. Ele é tudo pra mim. Uma história legal, né. Deixa eu lembrar uma aqui. Acontece muitas histórias de casais que se arrumam no próprio... Aqui eu já vi vários casais se conhecerem aqui, fazer a vida, casar, ter filhos, até vim com filhos. Ah, ele não tem como eu falar, meu irmão. Se gente tá, tá, não posso. Tem que ir, ó, Deus quer pra escutar e só uma quer pra falar mesmo, entendeu. Pode falar tudo pra mim. Meu, depois de uma correria, sem não tomar uma gelada, não consigo dormir. Não, a folga aí pra mim é como se eu estivesse trabalhando e fosse folga, porque eu gosto do que eu faço. Eu amo. Tchau. 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 Tchau.